Meu nome é Maria e hoje eu vou contar a minha história. Desde que eu era pequena, sempre fui vítima de gente maldosa. A começar pela minha irmã, que por ser um ano mais nova que eu, sempre teve tudo na mão. Mimada que era, adorava botar a culpa em mim e os meus pais sempre deram razão a ela. Eu gostava de passar por essas situações, mas eu nunca fui de briga, nunca fui de fazer e acontecer. O meu lema sempre foi paz acima de qualquer coisa. E por isso eu não me importava de engolir os desaforos que nem deveriam ser endereçados a mim. Por causa desse meu jeito, eu sempre tive mais responsabilidades em casa. A minha mãe queria que eu limpasse a casa e eu ia lá e limpava. Fazia tudo porque eu achava que assim ela ia gostar mais de mim. Mas quando chegava a vez da minha irmã, ela nunca fazia. E aí eu ia lá e fazia a parte dela. Eu nunca fui elogiada por isso e nem por nada. Ninguém me valorizava, parece que nada que eu fazia era bom. E eu me senti um desastre. A minha autoestima sempre foi mínima. A Cláudia, minha irmã, sempre teve inveja de mim, mesmo eu sendo esse desastre. Depois que eu conheci o Fábio, a minha vida mudou um pouco porque eu era louca por ele. Eu sentia que ele era a razão da minha vida, o meu grande amor. Eu até tinha uma certa obsessão e durante um período isso atrapalhou muito o nosso namoro. Ele dizia que eu o sufocava. Era difícil para mim dosar o quanto eu podia me aproximar dele. E eu fazia todas as suas vontades. Ia para todos os lugares que ele escolhia. Eu sempre achei que tinha que ser assim. No fundo, eu nunca achei que eu era merecedora daquele homem tão maravilhoso. E a minha sensação era de que ele podia acordar para a realidade a qualquer momento e ver que haviam muitas mulheres melhores do que eu. Às vezes eu achava que ele podia me trair, pois ele tinha o costume de ir para a farra com os amigos solteiros. Mas eu confiava nele, deixava ele solto, porque eu já tinha visto que para tê-lo ao meu lado, eu não podia prendê-lo de jeito nenhum. Eu nunca soube de nenhuma traição do meu namorado e nós estávamos juntos há três anos. Quando um dia eu cheguei em casa e acabei pegando ele aos beijos com a minha irmã. Na hora eu fiquei chocada. A minha vontade era de sentar a mão na cara dela. Como ela podia fazer isso, se insinuar para o meu namorado e chegar a esse ponto? E se eu não tivesse aparecido? Sabe lá o que podia ter acontecido? Apesar de eu querer colocar toda a minha raiva para fora, eu não fiz isso, simplesmente porque eu não queria magoar os dois. O Fábio veio conversar comigo, disse que aquilo foi um erro, que ele estava arrependido, disse que me amava e que não sabia onde estava com a cabeça. Apesar da afronta, eu o perdoei. Eu fiquei muito mal com tudo isso. Achei que foi a pior traição que podia me acontecer. Mas eu não só engolí tudo aquilo, como não contei uma palavra para os meus pais. A Lúcia sempre foi a minha melhor amiga. Ela era bem diferente de mim. Sempre foi muito dedicada, batalhadora, enquanto eu tinha um apelido de mosca morta na escola. Vejam só, juntas éramos o oposto do oposto. Mas eu sempre admirei o jeito como ela via a vida. Batalhou, fez faculdade e deu a volta por cima, vindo de uma família cheia de problemas. A Lúcia sempre me falou que eu tinha que colocar para fora o que eu sentia. Ela achava que o Fábio me usava, que ele era um canalha, que eu era explorada pela família. E eu sempre achei que ela se equivocava quando queria me dar um conselho, porque eu não via as coisas sob esse prisma. Para mim, eu era tímida. Eu tinha medo de me expor. Eu queria fazer o meu melhor. Quando eu contei para ela que o Fábio me pediu em casamento, ela falou que eu ia fazer uma besteira, que eu deveria terminar tudo com ele, porque ele não me valorizava e nunca ia me valorizar. Mas eu achei que aquilo era uma bobagem. A Lúcia podia ser o que era. Mas sorte no amor foi algo que ela nunca teve. O meu casamento não teve festa, porque o Fábio achava que isso era uma bobagem. Que a gente ia gastar muito dinheiro e eu acabei abdicando do meu sonho para fazer a vontade dele. Ele achava que eu tinha que parar de trabalhar e eu larguei o meu emprego para me tornar uma dona de casa, que não via muito o porquê de ficar em casa o dia todo. A minha necessidade de agradar o Fábio acabou por me escravizar. Eu era uma amélia. É claro que ele não viu o quanto me custava fazer tudo isso. Ele só reclamava, chegava em casa e eu tinha que ter tudo preparado. A comida na mesa, tudo. O Fábio sempre teve tudo na mão, a mãe dele sempre foi muito boazinha. e eu achava que eu tinha que fazer o mesmo por ele. Quando o Gabriel nasceu, na hora, o Fábio não estava em casa e eu acabei indo sozinha para o hospital, pois eu não queria atrapalhar o trabalho dele. Depois que eu já estava com meu filho nos braços, ele apareceu com a minha irmã. Eu ainda estava meio cansada da cesariana e ver os dois juntos me deixou com a pulga atrás da orelha. Quando eles estavam comigo, eu não percebia nada e ambos me juraram que nunca mais iam ficar juntos. Eu não falei nada, afinal, era um momento muito feliz com meu primeiro filho e eu não queria estragar aquele instante. Logo, os meus pais chegaram e até a mãe do Fábio veio. Ela andava doente, mas veio mesmo assim. Ninguém, nem o meu marido, parecia interessado no meu estado, em saber como eu me senti, como foi a experiência de dar à luz. Todos os olhos eram para a criança, o que me deixava feliz, afinal, era o meu filho. Mas eu ali pouco importava. Em casa, a vida era cuidar do bebê, cuidar da casa. Era muito trabalho para mim, roupa para lavar. Sempre ficava alguma coisa que eu não tinha dado conta. O Fábio até falou de arrumarmos uma faxineira, mas eu sabia que ele estava querendo juntar dinheiro para comprar um carro melhor. O que eu estranhava é que ele não me procurava mais na cama. Aliás, depois que a gente se casou, as coisas ficaram muito frias entre nós. Eu sabia que depois da gravidez, o meu corpo não era mais o mesmo. Eu tinha medo que ele me desprezasse. E quando eu dizia que eu queria ficar com ele, ele sempre fugia. Dava uma desculpa boba, como estar com dor de cabeça, que estava... Eu não entendi o que estava se passando. E no fundo, o meu medo era que ele tivesse arrumado outra mulher melhor do que eu. O meu medo sempre foi esse. E eu nunca me achei à altura dele. Sempre achei que eu não merecia o Fábio. Conforme o tempo passava, eu percebia que o meu marido via em mim uma empregada eficiente que sempre dava tudo na mão dele. Eu, muitas vezes, tinha a sensação de que estava ali para limpar, servir, cozinhar, passar, cuidar do nosso filho. Porque a minha vida era só isso. Às vezes, o telefone dele tocava e ele saía perto de mim para atender, como se não quisesse que eu ouvisse. Cheguei a pegar recibos de motel no bolso das calças dele. Isso foi na hora de lavar a roupa. E nesse dia, eu fiquei arrasada. Chorei, pois eu percebi que ele não me procurava mais, porque tinha outra. Por que o Fábio foi fazer uma coisa dessas comigo? Ainda assim, eu acabei optando por não falar nada para ele. Eu não queria que ele me abandonasse, caso se sentisse pressionado. Com o pretexto de visitar o meu filho, a minha irmã sempre aparecia em casa. E eu percebi o jeito dela com o Fábio. Não era só ela, mas ele também mudava. Ele parecia tão feliz, tão sorridente, tão diferente do que era comigo quando estávamos a sós. A minha irmã sempre foi uma pessoa carismática. Ela sempre teve um brilho que eu jamais teria. Qualquer um podia ver que ele se gostava. E eu não sabia ao certo o que acontecia, mas eu sentia e não falava nada. Agia como se nada estivesse acontecendo. Tudo isso por medo de perdê-lo. No fundo, eu me sentia cada vez pior, pois o meu marido não tinha interesse por mim. E assim, dez anos se passaram. Para mim, foi como se fossem trinta, porque eu envelheci de tanta frustração. O Gabriel, meu filho, se tornou um menino mal criado que não me respeitava. Era uma rebeldia que eu não conseguia entender de onde vinha. Ele dizia que me odiava, que eu era uma bruxa, que queria que o pai se separasse. O Fábio via ele me agredindo e não fazia nada, porque para ele não significava nada. Os dois se davam muito bem, mas eu sentia que eu não participava dessa harmonia, porque eles me excluíam. O meu marido dizia que eu não me arrumava, que eu não tinha vaidade e que tinha vergonha de andar na rua comigo, porque eu havia virado um bagulho. Era assim que eu me sentia, jogada para escanteio, abandonada apesar de estar morando com ele. Eu estava ali exatamente para ser uma empregada doméstica. Era isso que eu sentia. Eu não falava para ninguém sobre a minha realidade. Eu tinha vergonha dos meus problemas. Até a Lúcia, eu acabei me afastando um pouco, porque o que me importava era manter as aparências. Quando a minha sogra ficou doente, o Fábio não teve dúvidas de trazer a mãe dele para a nossa casa. Ele nem me consultou. Diz que ela ia ficar lá e que eu teria que cuidar dela. A minha sogra nunca foi uma figura fácil e agora que ela estava inválida, sem andar, sem poder nem ir ao banheiro sozinha, eu sabia que não ia ser nada fácil ter que encarar mais esse fardo. Eu já não tinha tempo para mim limpando aquela casa, lavando louça, fazendo comida. Imagina agora cuidando da minha sogra. Meu Deus, o que eu ia fazer? Ela tinha tantos filhos. Por que quis ficar justo na minha casa? Ela acabou me dizendo que quis ficar com a gente, pois sabia que eu era uma escrava do meu marido e que por isso mesmo, por cuidar dele tão bem, ela tinha certeza que eu faria o mesmo por ela. Com a minha sogra em casa, a minha rotina mudou completamente, até porque eu não tinha mais nem tempo de fazer os meus afazeres. E isso resultou num clima muito estressante. O Fábio cobrava que eu me dedicasse à mãe dele e os outros filhos dela não estavam nem aí para a situação. Raras vezes vieram visitá-la. Eu tinha dó, achava que era muito sofrimento que ela passava e cheguei a pensar que ela estaria melhor se fosse para uma clínica. Mas eu não tive coragem de falar isso para o meu marido, pois eu tinha que ele achasse que eu estava querendo me livrar dela. Os meus pais só me criticavam, diziam que eu era uma fraca, que eu não tinha pulso, principalmente a minha mãe, que se irritava demais com o meu jeito de ser. Quando chegava o final de semana e o meu marido tinha folga, em vez de ficar em casa me ajudando, ele queria ir para a praia, pegava o meu filho e ia. Nem me chamava, porque eu tinha que ficar cuidando da minha sogra. Ela tomava vários remédios e eu fazia isso pelo Fábio, esperando que ele me valorizasse. A vida inteira foi assim, eu me desdobrando em mil, esperando que ele reconhecesse a minha dedicação. Mas isso não acontecia, e a gente se distanciava cada dia mais. Eu tinha certeza que ele tinha outra. Sexo entre nós não havia mais, mas eu não conseguia imaginar de outro jeito. A separação era algo que não entrava na minha cabeça. Eu me sentia sufocada, desprezada, presa a tantas obrigações. E eu vi o meu casamento ruir, todo o carinho que o meu filho podia ter por mim, ele tinha pelo pai. Eu fazia tudo por ele e ele não me respeitava. De certa forma, me tratava como vi o pai me tratando, sem nenhum respeito. depois de muito tempo sem ver a Lúcia, eu liguei para ela e fui encontrá-la. Eu precisava de uma voz amiga para me aconselhar. Eu precisava desabafar. Eu não tinha ninguém, me sentia sufocada. Eu fiquei com vergonha de falar sobre os meus problemas. Parecia oportunismo da minha parte, porque a gente tinha se afastado. Mas eu ainda confiava nela. Ela foi muito receptiva, e me fez falar sobre o que estava acontecendo comigo. Conforme eu contava a minha história, eu ia percebendo como eu era submissa, fraca. E ela me disse que a grande culpada dos meus problemas era eu mesma. Ela dizia que eu só não percebia que esse casamento estava falido e que eu deveria me separar e começar a minha vida enquanto ainda havia tempo. Mas eu não admitia isso. Eu seria capaz de enfrentar qualquer coisa para não perder o Fábio. Eu tinha sido mais arrumaria outro homem. Eu tinha envelhecido, não tinha nenhum atrativo. Para falar a verdade, eu nunca achei que eu tivesse algum. Quando a minha sogra morreu, me espantou a frieza do Fábio com a situação. Ele ligou para o médico, para a funerária, e disse que aquilo tudo estava acabado. Era a mãe dele e ele nem chorou. Eu sentia muito por ela. Eu me doei tanto para cuidar da melhor forma possível daquela mulher. E agora, sem ela, eu tinha medo que minha vida mudasse. Desde que ela veio para a nossa casa, o Fábio se afastou ainda mais de mim. Eu tinha medo, me sentia paralisada, sem poder fazer exatamente nada. Não deu nem uma semana da morte da minha sogra e o Fábio disse que a gente precisava ter uma conversa. Ele falou que o nosso casamento tinha chegado ao final, que se irritava porque eu me fazia de cega e não aguentava mais viver comigo, porque eu não tinha vontade própria. Eu era uma pessoa nula, sem vontades, uma mosca morta. Ele não queria uma mulher assim e disse que o único sentimento que ainda nos unia era a dó. Era isso que ele sentia por mim. O Fábio tinha uma namorada e eu não imaginava que a coisa havia chegado a esse ponto. Ele decidiu que ia morar com ela. Já havia até alugado uma casa. O meu filho já havia tomado a sua decisão. Ele quis ir embora com o pai. Era a ele que ele admirava e não a mim. E de repente eu me vi sozinha e tudo que eu construí durante todos esses anos caiu por terra. Hoje eu consigo perceber a minha parcela de culpa. Acho que cavei o meu próprio buraco, pois eu sempre me coloquei como uma vítima de todas as minhas relações e por isso eu deixei as pessoas me usarem, me desrespeitarem, sem esboçar qualquer tipo de reação. Eu acho que se eu tivesse sido mais dura, se eu tivesse esperado menos das pessoas, seria sido diferente. O meu casamento acabou e eu fiquei muito deprimida, mas aos poucos, com a ajuda de uma terapia, eu vou melhorando. Pois eu passei a perceber que a culpa não era do meu marido, do meu filho, da minha irmã, dos meus pais, da minha sogra e nem de ninguém. A responsabilidade era minha e, portanto, a culpa também é minha. Hoje eu sei que eu quero ser a responsável pela minha vida. É difícil, mas eu quero recomeçar do zero. A gente se acostuma a ver o mundo de um determinado lugar. Eu ainda sofro com tudo o que se passou. Mas estou começando a ver que a minha história podia ter sido bem diferente se eu não me sentisse a vítima. É, pois é.